Fala pessoal, tudo bem? Eu sempre fui ligado em desenvolver kits didáticos para ensino de microcontroladores. Em 2010 eu desenvolvi o meu primeiro kit e usei ele bastante em treinamento. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar todos os detalhes desse kit que na época eu chamei de PIC básico. Eu sou o Fábio Souza e trago vídeos aqui semanalmente sobre sistemas embarcados, IoT e muitos projetos. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui e se inscreva no canal que você recebe os vídeos aí em primeira mão. Então, bora lá ver esse kit que eu achei aqui nas minhas coisas e quero ver ainda se ele está funcionando. Além de mostrar para você todos os detalhes aqui e recursos que a gente usava para aprender PIC. Este vídeo é um oferecimento da JLCPCB. A JLCPCB é uma fabricante de PCBs com foco em protótipos rápidos. Possui mais de 15 anos de experiência no mercado. Na JLCPCB você pode fazer placas de 2, 4 ou 6 layers a partir de 2 dólares e com uma excelente qualidade. Eles também oferecem um excelente serviço de montagem de placas e mais recentemente o serviço de impressão 3D. Para pedir uma placa na JLCPCB é muito simples. Acesse o site. Carregue os arquivos gerbers da sua placa. Faça as devidas configurações. Verifique se está tudo certo. E faça o seu pedido. Aproveite e já faça seu cadastro no site da JLCPCB para receber um cupom especial de 27 dólares para novos usuários. Também deixei um cupom especial para os usuários já cadastrados. Confira a descrição do vídeo. Isso aí pessoal. Então já estou aqui com o kit. Eu tenho 3 placas. Tenho 3 placas que eu achei aqui nas minhas coisas. Eu lembro que dessas placas aqui só me traz lembranças boas. Foi muito bom naquela época a gente fazer treinamentos. E isso ajudou bastante. Tanto no meu crescimento profissional. Quanto também em ajudar outras pessoas. Então temos aqui o kit. O kit é bem simples. Então nós vemos aqui como ator principal o PIC16F883. Um micontrolador de 8 bits da Microchip da família 16F. Um micontrolador muito bacana. A gente conseguiu explorar bastante recursos dele. Então basicamente aqui para o micontrolador funcionar foi colocado a fonte de alimentação e um cristal. A gente usava o isolador externo aqui. E aí de recursos na placa. A gente olha aqui já. Nós temos aqui 2 displays de 7 segmentos. E também aqui 8 LEDs. Então a técnica usada aqui para a gente aproveitar a pinagem do PIC. Se a gente olhar aqui esse micontrolador de 28 pinos. Se eu fosse ligar 8 para cada um. E usar bastante pinos aí. Já não daria para ligar muita coisa. Então o que foi feito aqui? Foi feita a técnica de multiplexação. A gente ligou esse display, esse display e os LEDs. Tudo no mesmo barramento. Estão usando os mesmos pinos aqui do micontrolador. E aí para a gente ver ele funcionando. A gente fazia a multiplexação. Ou seja, liga um, liga o outro, liga o outro. Um por vez. E assim na sequência. Uma frequência acima de 50 Hz. O nosso olho já vai achar que está todo mundo ligado aí ao mesmo tempo. Mas na verdade a gente está chaveando uma frequência que a nossa persistência da visão não vai deixar ver se desligar. E aí beleza. Então a gente trabalhava bastante aqui com a exibição de valores aqui no display. E também indicação aqui de LEDs. Tínhamos aqui embaixo 4 teclas para a gente ter entrada de usuário. Então dava para fazer bastante aplicações com o usuário entrando com o valor. E também exibindo no display, por exemplo. Aqui mais abaixo a gente tem duas entradas analógicas com o potenciômetro. Que eu deixei naquela ocasião aqui dois jumpers. Então para fazer também ligação de sensores externos. Eu podia tirar esse jumper e ligar a entrada do sensor aqui. Então foi uma ideia que eu tive aí para poder flexibilizar o uso aí de alguns sensores externos. Mas a gente usava bastante nos treinamentos apenas os dois potenciômetros. E ficava simulando aí nas duas entradas nos dois canais aí do conversor AD. E aí para a saída aqui tínhamos um relé. Então um relézinho aqui da Mentaltex. Um relézinho simples, comum. E aí a gente sonava ele com transistor. E aqui nós temos aqui os contatos. Então tem o normalmente aberto, o normalmente fechado e o comum. Eu deixei aqui também, nessa placa, alguns pinos que serviam para a gente ligar alguns dispositivos externos. Então tem os 5V aqui, GND. Aqui a gente tem os 12V, GND. Dava para alimentar algum dispositivo externo. O relé, ele tem aqui um LED indicador. Então a gente conseguia ver na hora que o relé estava ligado, né? Então apenas o LED está ligado junto aqui com o transistor. Aqui em cima temos duas saídas que eu deixei como pinos, tá? Tem o GND e o sinal aqui. Que eu usava bastante para acionar dispositivos externos. Como motor, enfim. Tudo que eu precisava acionar externo, eu usava esses pinos aqui. E no caso desses pinos, eles estavam em uma saída de PWM, né? Duas saídas de PWM. Onde a gente poderia controlar a velocidade de motor, em testar de LEDs, enfim. Então usava bastante esses pinos aqui para sair. A fonte aqui foi uma fonte bem simples, né? A gente alimentava com 12V. E usava aqui o 7805 para regular para 5V. Já que todo o circuito aqui funcionava com 5V. E aqui nós temos a interface com o computador. Usando aqui o Max 232. Então, naquela época a gente usava ainda a serial da RS-232. Então eu tinha aqui um cabo que ia junto com o kit, né? Para fazer essa comunicação com o PC. Então conectava aqui esse cabo. E aí a gente trabalhava aí com o computador. Geralmente exibindo informações, tá? No computador. Não era usado essa comunicação para gravação. Para gravação a gente usava esses pinos aqui, ó. Que é o Stinkware Serial Programming, tá? DAT, CLOCK, GND e PPP. A gente precisava de um gravador externo, tá? Eu fiz um gravador na época baseado no PIC 18F2550. Que também era um projeto aberto baseado no PIC Kit 2. Então eu fornecia junto com esse kit aqui o gravador. Então a pessoa já recebia esse kit com o gravador. Mas também dava para usar aqui qualquer outro gravador compatível aí com as ferramentas microchip. Naquela época usava bastante já o PIC Kit 2 e o PIC Kit 3 que também já estava entrando. Tá? Mas tinha algumas outras variações aí. Então foi uma placa muito bacana. Serviu bastante aí para a gente fazer treinamentos, né? Eu fiz essa placa aqui em face simples, né? A gente vê que tem alguns jumpers. São poucos jumpers que possibilitou aí que a gente fizesse essa placa em face simples. Na época, né? O meu fabricante de PCB, ele não fazia furos metalizados, né? E também a placa em face simples ficava mais barata. Então foi por isso que a gente fez em face simples, né? Tinha alguns detalhes que eu fiz, né? Até nessa revisão dessa placa aqui. Ela é de 2012, né? A primeira que eu fiz foi de 2010. Eu coloquei alguns componentes SMDs aqui, ó. Tá? Que facilitavam nessa questão do jumper, né? Espaço ali da placa. Então componentes aqui como um resistor de pull-up. E os capacitores, ó. Eu coloquei eles aqui em SMD. Então tinha esses detalhezinhos aqui também que facilitavam aí pra que a gente conseguisse fazer essa placa toda em uma face só. Então foi um projeto muito bacana. Deixa eu ligar ele aqui pra ver se ele tá funcionando ainda. Eu acho que deve ter um programinha de fábrica que a gente usava pra teste. Dessas placas eu achei aqui nas minhas bagunças aqui. E... Olha, tá aí. Tá funcionando, ó. Tá? Ligando aí os segmentos, né? Então, olha que legal. A gente tá... Tem os segmentos e o LED ligando aqui. Como se fosse juntos, né? Mas na verdade a gente tá chaveando aqui. Fazendo uma multiplexação pra dar essa impressão que ele tá ligando junto, tá? Aqui nós temos também o relé ligando, né? Em tempos em tempos. Né? Cada barredura ali do... Dos segmentos ele liga. E também as saídas aqui. Então eu já usava pra testar. Eu acho que eu não... Nesse teste eu acho que não tinha nada com os botões. E nem com a entrada analógica. Mas... Foi um nosso projeto muito legal, assim. Fico muito feliz, assim. E... De lembrar dessa época, né? Então foi muito bacana. A gente explorava bastante em diversas formas de programação. Em assembly. Em C. Tá? Era um treinamento bem legal aí. Deve ter coisas na internet aí. Publicadas. Mas foi bom resgatar essa memória aqui. E lembrar desse tempo, né? Que serviu ali de base. Pra gente chegar onde a gente chegou hoje. Então... Sempre bom lembrar aí do passado. Olha só. Muito bom. Isso aí, pessoal. Então acabamos de ver aí todos os detalhes aqui da placa PIC básico, né? Vocês viram aí que era uma placa bem simples. Mas que tinha funcionalidades aí interessantes pra gente dar os primeiros passos aí. Na programação dos micontroladores PIC, tá? Então fica aí de inspiração pra você. Se você quer fazer um kit, né? Hoje é muito fácil você construir o seu próprio kit, né? Você pode desenhar a sua placa usando, por exemplo, o IZDA e mandar fazer a placa lá na JLCPCB. Inclusive eu tenho aqui cupom de desconto, tá? Então fica aí de inspiração pra você. Então deixa aqui seu comentário, né? Que você achou do kit. Se você já usou esse kit aqui, deixa o comentário aqui pra gente lembrar também, né? Como que foi aí no passado. Aproveite também aqui os outros conteúdos do canal, né? Eu trago conteúdos aqui bem bacanas aqui pra vocês, né? Pra gente ir aprendendo e trocando conhecimento juntos aí, beleza? Até o próximo vídeo.